Hoje é dia de dar aquela economizada, pegar games mais baratos, jogos em promoções Temos aqui novas promoções no Playstation 4, no PC e também no Xbox One Inclusive pessoal, jogos AAA, jogos com orçamento bem alto, que estão com valores bem acessíveis Vou trazer tudo pra vocês nesse vídeo aqui Lembrando mais uma vez que eu tô deixando tudo separado aqui na barra do tempo Plataforma por plataforma, você pode ver diretamente a plataforma que você jogar, a plataforma que você preferir Então, tô deixando tudo separado pra vocês aqui embaixo, não se esqueçam Bom pessoal, vamos lá então começar aqui com os jogos do PS4, depois falo do PC e por fim do Xbox One Aquela ordem padrão que nós já fazemos aqui no canal E o primeiro game que eu trago pra vocês é o jogo Vanquish, que tá saindo R$ 51,00 no Playstation 4 Pessoal, esse aqui é um game muito interessante, é um jogo de ação, um jogo ali em terceira pessoa de tiro É um game que saiu originalmente em 2010, depois teve ali uma versão remasterizada pra atual geração E eu gosto bastante de Vanquish, joguei no Playstation 3 a primeira vez e me apaixonei O game é bem, bem frenético, você vai controlar ali uma espécie não de Robocop Mas o seu personagem, ele tem meio que partes robóticas e você consegue fazer aquilo pra você correr, né? Meio que virar tipo, não bem um Transformers, um carro Mas você consegue andar bem mais rápido com o personagem e tal, ele muda de forma É um jogo bem legal, pessoal, sério, difícil, bem difícil Eu lembro que não foi muito fácil pra zerar não, mas o game vale a pena R$ 51,00 Se você curte jogos nesse formato, com certeza é uma boa pedida pra você Curte um bom jogo de luta, tá sem nenhum game pra pegar aí, tá enjoado do Street Fighter, do Mortal Kombat? Pessoal, Tekken 7 tá saindo R$ 41,00 hoje na PSN Um game muito interessante, um jogo que tem várias e várias atualizações Tem uma comunidade grande, inclusive, também, de pessoas que jogam online Eu não sou ali um grande jogador de Tekken, não sou um grande jogador, na verdade, de jogos de luta Mas falam muito bem desse game, muito bem mesmo, inclusive Recentemente tiveram vários campeonatos e tal Então o game tá movimentado, se você curte um bom jogo de luta pra deixar aí na sua biblioteca Talvez Tekken 7 seja uma boa opção pra você Saindo hoje em promoção, pessoal, por apenas R$ 41,00 Quer fazer o seu dinheiro valer a pena? Olha só, pessoal, Metal Gear 5 ainda está em promoção na PSN Eu falei pra vocês sobre ele já tem um tempinho aqui no canal O game tá saindo R$ 25,00 E se você comprar esse jogo, o seu dinheiro vai valer muito a pena Principalmente pelo valor, né, que você tá pagando E pelo tempo de uso que esse jogo vai te dar O jogo é muito grande, pessoal O jogo é muito interessante, muito interessante mesmo Obviamente, pra quem curte jogos no formato Stealth Metal Gear não dá pra você jogar muito bem ele no modo doideira de sair causando Até dá Mas o jogo fica bem mais desafiador E é um game muito bom Muito bom mesmo A história é interessante A gameplay é refinada O último jogo aí de Hideo Kojima à frente de Metal Gear Então, pessoal, fica essa dica pra vocês Não precisa ter jogado todos os jogos anteriores É claro que ajuda muito Ajuda, principalmente pra você entender toda a lore do universo Mas você pode pegar ali, se for o seu primeiro Joga pelo menos pra você entender o que é Metal Gear E ter o primeiro contato com a franquia Então, pessoal, R$ 25,00 Esse jogão tá num preço muito bom e muito acessível Olha, eu nunca costumo trazer muitos jogos de corridas aqui pro canal Porque eu não sou de jogar jogo de corrida Mas tem aqui uma dica muito interessante, pessoal Do pacote Niche Fire Speed Conjunto Ultimate Que tá aí, olha só De R$ 240,00 por apenas R$ 50,00 Esse pacote vem aqui, ó O Niche Fire Speed Rivals, a sua edição completa O Niche Fire Speed Reboot que teve também na sua edição Deluxe E o Niche Fire Speed Payback também na sua edição Deluxe Então, se você curte a saga Niche Fire Speed Ou se você curte jogos de corrida nessa pegada aqui Eu acho que é pra você Pode ser uma boa pedida Pode ser uma boa oportunidade Afinal, tá de R$ 340,00 por R$ 50,00 Então, tá no valor legal Vem três jogos Na média aí você tá pagando no valor muito bom por cada game Então, fica a dica, pessoal Niche Fire Speed Conjunto Ultimate Hoje na PSN por apenas R$ 50,00 Bora falar agora dos jogos do PC Os jogos a seguir serão na Steam, pessoal Todos eles diretamente na Steam Começando aqui com o game Blasphemous Que tá saindo R$ 28,00 Esse game que é muito interessante Eu já devia, na verdade, ter indicado ele pra vocês aqui no canal anteriormente É um game que eu joguei e gostei demais Um jogo em 2D com uma pegada muito ali da saga Souls Aquela dificuldade Inclusive o Blasphemous, ele puxa muito também daquele universo mais sombrio que o Dark Souls entrega E o jogo é muito bom, pessoal Muito bom mesmo Vocês vão curtir bastante Se você gosta ali de uma boa dificuldade Os gráficos são excelentes A trilha sonora é muito bem feita A direção de arte do jogo é muito boa Então, recomendo muito, pessoal Se você quer um bom jogo aí pra passar o tempo 2D Com aquela pegada mais retrô ali Mais atualizada O Blasphemous com certeza é um bom game pra você Saindo hoje apenas R$ 28,00 na Steam Falando em jogos no estilo Souls-like Temos aqui também Nioh 1 na sua edição completa Pessoal, Nioh 1 tá saindo aqui por apenas R$ 28,00 E olha, edição completa que vem com as expansões Tá num preço muito bom, galera Muito bom mesmo Eu adoro o Nioh 1 Eu não acho o jogo tão impossível Como algumas pessoas pregam Eu acho que Nioh, inclusive, é mais acessível que Dark Souls E o game é muito bom Ele é bem diferente a gameplay de Dark Souls Não é aquele bicho ali de sete cabeças Que todo mundo fala Se você tem nenhum certo receio Compra Pode comprar Vai jogar o game ali Tente ali com a sua perseverança Que você vai conseguir zerar o jogo Pode acreditar, pessoal Nioh 1 hoje Na sua edição completa Saindo apenas R$ 28,00 na Steam Se você curte um bom jogo de estratégia Olha que dica bacana Pois o game Shadow Tactics Ainda está em promoção Na verdade, voltou a ficar em promoção na Steam Ele estava em promoção nos consoles E ele está custando apenas R$ 11,00 Pessoal, um valor muito bom pra esse game Um jogo muito diferente Onde você vai usar ali todos os personagens De formas diferentes Um jogo que vai estimular o seu raciocínio O seu pensamento Indico 1000% O game é muito bom Tenho certeza Que se você gosta de um bom jogo ali De estratégia Você vai se amarrar em Shadow Tactics Pessoal, baixa ali Compre o game R$ 11,00 Está um preço acessível É um jogão Vocês vão curtir bastante Eu garanto O jogo é excelente A temática é legal As formas como as coisas acontecem As formas diferentes pra você fazer as missões Tudo é muito bem feito E muito bem elaborado Vale a pena R$ 11,00 Está num preço muito bom Shadow Tactics Hoje na Steam Bora lá falar das promoções do Xbox One Inclusive hoje É o lançamento oficial do Xbox Series X E Xbox Series S Parabéns pra Microsoft Pro lançamento E também todo mundo que está adquirindo o console Mas hoje pessoal Começo aqui com vocês Essa lista Com o jogo The Surge 1 Que está saindo R$ 15,00 Hoje na Xbox Live The Surge pessoal É mais um game ali No formato Souls-like É mais um jogo ali Que tem uma certa dificuldade Mas ele é bem diferente De Dark Souls Que é bem diferente de Nioh O The Surge na real Eu acho que ele é mais acessível Que os outros dois Porque é um game que De certa forma Ele facilita o jogo Em determinados pontos De acordo com a sua progressão É um game muito legal Eu joguei depois de um tempo E me amarrei Indico pra todo mundo O jogo é muito bom mesmo E tem aquela temática Mais futurista Então se você curte a temática O jogo vai ficar ainda mais interessante Pra você Então fica a dica pessoal The Surge 1 Saindo hoje Na Xbox Live Por apenas R$ 15,00 Você curte um bom jogo de ação? Olha só pessoal Shadow of Tomb Raider Na sua edição definitiva Tá aqui no seu menor valor histórico Na live Custando R$ 62,00 Um preço muito bom pessoal Esse game Que é um jogão Esse reboot na verdade Da saga Tomb Raider Caiu muito bem Ficou muito bom Todos os jogos Depois ali são excelentes Na minha opinião E esse game aqui Merece mais atenção Inclusive Eu acho que merecia mais mídia Porque é muito bom Joguei todos eles Depois do reboot E eu gostei de todos São jogos excelentes Com histórias boas Gameplays refinadas Lara Croft Uma protagonista excelente Muito carismática Gosto demais Pessoal Então fica a dica pra vocês Shadow of Tomb Raider Na sua edição definitiva Custando hoje R$ 62,00 No Xbox Tá procurando um game ali Pra jogar online Um jogo pra você perder Bastante tempo No modo multiplayer Galera For Honor Entrou em promoção E tá custando R$ 24,00 For Honor É um game que eu acho Muito interessante Principalmente O modo multiplayer É um jogo ali Que você sempre vai estar Jogando PVP Isso é muito legal E é mais legal ainda Se você jogar com os seus amigos Então Se você tem algum amigo Pra jogar Alguma amiga Chamem eles ali Pra comprar o game Com vocês Reúna a galera E vai jogar ali For Honor Um game bem bacana Tem um combate refinado Vários modos diferentes E ainda tem bastante Players jogando Então fica a dica Pra vocês For Honor Pessoal Custando apenas R$ 24,00 Mas também lembrando Que o game Tem seu modo campanha E ele também pode ser jogado Em coop O modo campanha Beleza? Bom pessoal Então é isso Espero muito que vocês Tenham curtido a lista Comenta aqui embaixo No campo dos comentários O que vocês acharam Gostaram ou não gostaram Tem algum outro game Pra indicar aqui Algum outro jogo Que tá em promoção Comenta aqui embaixo No campo dos comentários E contribua para o vídeo Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Valeu Falou E seia